Boa noite, aqui é o William Banner e continuando a série de entrevista com os candidatos, vamos entrevistar hoje o candidato Jair Bolso Magro. Boa noite, candidato. Boa noite, William. Confesso que eu preferia o encontro com o Fátima do que o encontro com você, William. Ah, tá ok? E ainda bem que vocês me convidaram aqui para o jornal e não para a novela de vocês, onde barbudo beija barbudo e planolera o nome. Caralha! Ainda bem que me pouparam disso. Claro, sem preconceito. Tá ok? Olha, vou deixar por aqui a minha pistola. Se ela disparar em alguém por um acidente, foi sem querer, tá? É só por precaução, tá ok? Você se apresenta como um candidato que representa um novo. Eu pergunto, o que você tem de novo? O meu ovo! Como assim, candidato? De novo o meu ovo! Comprei vários ovos aqui na feira aqui perto. Se vocês quiserem, posso mostrar meus ovos agora aqui para vocês, tá ok? Não, não, não há necessidade de candidato, menos candidato. Aliás, Bolsonaro, o senhor já deu declarações consideradas homofóbicas. Eu pergunto, o senhor é homofóbico? Isso não é verdade. Se eu tivesse algo contra, eu não teria vindo aqui nessa emissora que tem a maior concentração de boiola por metro quadrado. Foi novela que tem de galã que tocha a borda e engata ré. Eu já perdi as contas. Aliás, posso citar até alguns nomes aqui que ainda não saíram do armário, tá ok? Aquele moreninho ali, que tá novela lá, que tem o peitoral bonito. Como é que aquele cara... Candidato, por favor, eu pediria para você falar dos seus projetos. Candidato, por favor, o senhor não respondeu a minha pergunta. O senhor é homofóbico? Eu sou contra apenas o kit gay. Veja bem, uma vez eu estava na câmara e quiseram me oferecer o kit gay que vinha. CD da Xerra, um saco de purpurina e lancejola, a camisa de um time de futebol que eu não vou falar, não vem ao caso, tá ok? O pôster do negão do zap zap pelado e o crachá de diretor de novela da Rede Bobo, tá ok? Bem, vamos mudar de assunto. Você vai tirar que direitos do trabalhador? Vou tirar o direito do trabalhador tomar cafezinho. Comigo não tem cafezinho porra nenhuma, tá ok? Porque o cafezinho é só o motivo para o cidadão matar o serviço e encerbar o trampo, tá ok? E também não é porque o cidadão bate uma bronha, que ele é considerado um trabalhador braçal. Muita gente gosta de bater uma no serviço. Vamos ver, William, que você embaixo dessa bancada não fica batendo uma aí, ó. Ficar vendo tantas gostosas passando. Por favor, candidato, por favor. E a questão da desigualdade do salário do homem e da mulher. O senhor é a favor que a mulher ganhe igual ao homem? E o que o senhor vai fazer para combater essa desigualdade? Eu acho que os homens têm que ganhar o mesmo salário que as mulheres. Por isso, se eleito, quero ganhar o mesmo salário que a Xuxa, que a Gisele Bichem, que a Oprah Winfrey e que a rainha da Inglaterra, tá ok? É direitos iguais, ou não é? Olha, vamos parar com essa hipocrisia. Por acaso o Louro José ganhou o mesmo salário dando a Maria Braga? Não! Então isso aí é discriminação com o papagaio. Os paquitos ganhavam o mesmo salário que a Xuxa? Candidato, então o senhor não acha que o homem e a mulher têm que ter os mesmos direitos? Pô, quer direitos iguais? Então vai fazer exame de próstata e levar a dedada de médico cubano, tá ok? Candidato, eu não tenho que fazer exame de próstata para ter igualdade, tá? Faça o meu favor. E aliás, como contribuinte, eu pago o seu salário. Fique sabendo que eu pago o seu salário. Ah, bom saber que você paga meu salário, porque eu quero aumento. E aí, vai me dar? Vai dar um vale? E a questão da violência? Como o senhor vai resolver a violência? Com tiro, porrada e bomba, tá ok? Você acha que é necessário usar a força para acabar com a violência? E você quer o quê? Que o cidadão e o policial levem três tiros do bandido e peça a música do Fantástico? Ah, faça o meu favor, pô! Bom, já estamos chegando ao final da entrevista. Candidato, você tem um minuto para dizer ao Brasil qual o Brasil que você quer para o futuro. Bem, o Brasil que eu quero é o Brasil sem o William Banner, sem essa mulher mala apresentando jornal, e principalmente, sem a Rede Globo! Bem, infelizmente caiu o sinal. Voltaremos com outro candidato na próxima sabatina. Aqui, o William Banner. Boa noite. Estacionamento e Lava Rápido Tremura, aqui no centro de Rio Preto. Aqui você encontra para o seu veículo, troca de óleo, baterias, lava rápido e cristalização. Estacionamento e Lava Rápido Tremura, rua Siqueira Campos, 2755, no centro de Rio Preto. Ou, se preferir, agende pelo 99602-0222. Estacionamento e Lava Rápido Tremura. Está no ar mais um debate da Band, dos candidatos a presidente. Aqui é o Bisneto, apresentador, ex-baita jogador, hoje mediador, sem título de eleitor. Mas hoje, vamos ver quem vai ser presidente, quem quer essa mutreta aí. Tá, eu que já fui mesário, falar a verdade, dica-se de passagem. Eu acho um absurdo que nem todos os candidatos estão aqui presentes. Companheiros, agora sim eu posso dizer que estou fazendo um discurso em cadeia nacional. Companheiros trabalhadores do Brasil, no momento eu não estou podendo ir aí até o debate por problema particular, né, japonês? Mas eu vou participar desse debate via brufuf e parambólica. Agora o candidato Cirola Gomes faz pergunta para o Gula. Boa noite a todos. Eu gostaria de saber do Gula se ele tem algum plano para o Brasil. Se eu tenho algum plano... Olha, companheiro, no momento o único plano que eu tenho é o de fuga. Mas eu não vou poder contar para vocês que o delegado está assistindo e o japonês está aqui do meu lado, companheiro. Agora o candidato Jair Bolso Magro pergunta para a candidata Magrina. Primeiramente, boa noite a todos, menos aos que estão aqui presentes. Tá ok? Queria aproveitar e dizer que eu sou o candidato que é tiro certo. Eu gostaria de fazer uma pergunta à candidata Magrina. A senhora já almoçou esse ano? A senhora já comeu? Porque a senhora parece uma carcaça de grilo. Essa mulher tem que tomar banho de braço aberto, senão ela cai no ralo. Tá ok? Queria saber, a senhora está precisando de uma vitamina, de um vale-lanche, hein? Primeiramente, boa noite. Eu gostaria de saber do candidato Ogro, o Homem das Cavernas, o senhor se mostra um candidato totalmente despreparado. Só fala em armas. O senhor tem algum projeto para a agricultura? É claro que eu tenho livre a palito do Acre. Na questão da agricultura, eu vou plantar um pé de granada, um pé de fuzil e uma plantação de escopeta. Tá ok? Que o resto é conversinha furada. É só isso que resolve o problema desse país. Lembrando que a qualquer momento eu posso parar o debate para fazer merchan do meu patrocinador, um despachante clandestino e mostrar os gols dos reserva do Corinthians. O candidato Gula faz a pergunta para o candidato Geraldo. Fala aí, Xará. Olha, antes de mais nada, eu queria dizer que eu prefiro álcool em mim do que alquimim. Olha, eu gostaria de saber do Geraldo Alquimem, do Coxinha Pocatelha, do Quatro Olhos de Pindaboyagaba, por que ele tem esse apelido de picolé de chuchu? É porque chuchu dá o ano inteiro ou é picolé porque alguém já enfiou palito, companheiro? Olha, eu pediria mais respeito com chuchu, pois o chuchu é um alimento nutritivo e que garante a cidadania. Não venha falar de chuchu, já que você só fala abobrinha e tome cuidado para outro presidiário aí não te mostrar a mandioca. Eu queria saber do Gula, em relação aos seus ministérios, quem que você vai colocar na fazenda? A vaca da sua prima, que ela já está acostumada com fazenda e com leite, companheiro. Bom, agora vocês só vão falar no último bloco, junto com o Veloso, que também não vai falar, porque eu que sou mediador aqui, vocês ainda não ganharam nada, então quem manda nessa merda sou eu, tá bom, Xará? Queria avisar os candidatos, quer esse negócio de falar de saúde, educação, transporte, está caindo a audiência no meu programa aqui, então eu vou falar de Corinthians, não quero nem saber. Quer saber, candidato Gula, você vai ajudar a pagar a dívida do estado do Corinthians, que por sinal está maior do que a minha dívida no bordel lá em Campinas? As meninas podem me processar, podem me botar no pau, que eu também fiz isso, sem direitos iguais, tá? Pode botar meu nome em Serasa, que eu não vou pagar, Xará, tá? Eu queria saber então de você, você vai ajudar a pagar a dívida do estado do Corinthians com o Debrecht? Companheiro, eu não consigo nem falar o Bedrecht, quanto mais pagar a dívida dos outros. Estou com uns problemas muito piores do que ver as dívidas dos outros, companheiro. Bem, eu queria saber do Gula, o Papai Noel do ABC, o que ele vai fazer pela educação no nosso país. Nada, que eu não estudei e virei presidente, então pra que gastar dinheiro com essas porcaria de faculdade? Pra que gastar dinheiro com essas bobeiras, com essas besteiras, que não leva a nada, companheiro? Eu gostaria de saber quais são os seus projetos, se é que o senhor tem algum. No tocante a projeto, vou criar o Bomba Família, onde cada família vai ganhar uma bomba atômica, pra se for assaltada jogar no rabo dos Trombadinha, tá ok? Gostaria de fazer uma pergunta ao Gula. Se por acaso você for presidente, o senhor vai fazer a reforma trabalhista ou a reforma da previdência? Se eu for presidente, eu vou fazer primeiro a reforma da minha fela. É prioridade minha nesse momento. É o projeto Minha Fela Minha Vida. Eu vou botar uma TV de LED de 700 polegadas pra assistir Netflix. Bom, quer saber, esse debate ninguém falou nada com nada, deixou o eleitor mais confuso do que estava. Eu vou dar uma bica na ueda. Pra mim, já deu. Tchau, xará. Amigos, hoje eu estou aqui no espetinho mais gostoso de Rio Preto, que é o espetinho machado quase tudo. É isso aí, ó. Vem pra cá, traga a sua família, traga os seus amigos. Olha, cerveja gelada, atendimento de primeira, ok? Fácil acesso aqui na Avenida Fernando Costa 1219. Olha, é bem fácil você chegar aqui no espetinho machado quase tudo. Olha, carne de primeira, atendimento nota 10, cervejinha gelada. Vem pra cá, traga a sua família, traga os seus amigos. Vem fazer um happy hour bacana aqui no espetinho machado quase tudo. Roda as imagens aí, pro pessoal ver um pouquinho do espetinho machado quase tudo. Vem pra cá, traga os seus amigos. Vem pra cá, traga os seus amigos. Vem pra cá, traga os seus amigos. Ok, vamos dar início ao segundo depoimento do ex-presidente Gula. Boa tarde, senhor ex-presidente É nóis Boa tarde, companheiro trabalhador do Brasil Eu quero dizer que eu vim de Uber Pool De São Bernardo até Curitiba E o homem tá lá fora esperando o pagamento, companheiro Eu que não vou pagar Eu peguei balinha de frutituti Peguei aguinha O senhor que tem que pagar, companheiro Por ficar toda hora me chamando aqui Pra fazer uma de pergunta besta Enchendo meu saco, companheiro Vamos logo com essa bagaça Sabe, que eu já tô mais enrolado Que penteiro e banheira de motel Certo, lembrando que o senhor tem o direito de querer Ou não querer responder as perguntas A única pergunta que eu quero fazer pro senhor é uma só Essas perguntas vão valer ponto pro Enem? Não, elas não valem ponto pro Enem Vamos começar O senhor já recebeu algum tipo de propina? Não recebi poprina Mas se o senhor quiser me dar eu aceito Que eu tô sem trampo, companheiro E vamos falar a real A crise tá foda, companheiro Tá ou não tá? É, tá foda Tá tão complicado, companheiro Ex-presidente O senhor teria recebido um imóvel E um terreno para a construção do seu instituto? Companheiro A única coisa que eu recebi E tenho recebido diariamente É foto de peitinho no zap zap Sabe? Se o senhor quiser Eu mando uma agora mesmo pro senhor No processo No processo dizem que o senhor Recebeu de uma empresa Uma bolada em dinheiro O senhor confirma isso? Companheiro A única bolada que eu recebi Foi uma bolada no saco Jogando futebol com a Dilma Sabe? Que essa mulher joga de zagueirão Ela bota uma chuteira Sabe? É problema jogar futebol com a sua mulher, companheiro Ela não joga Não entra pra brincadeira Entra duro mesmo O que o senhor tem pra falar da Odebrecht? Oberdeste Eu sei que é uma festa Que os alemão Fica tudo mamado Tomando cerveja É da hora Sabe? Lá em Brumenau Eu já fui lá pra tomar chope, companheiro Não, aquilo é a Oktoberfest Não a Odebrecht Então eu tomei chope em festa errada, companheiro Essa Obedrecht Eu não conheço, companheiro Meretíssimo Estamos aqui há horas E a pergunta mais importante Ainda não foi feita que é Qual é a senha do Wi-Fi? O que é a senha dessa porra, companheiro? Vamos liberar essa bagaça logo Boa, boa desvogada É nóis, companheiro Você disse que o triplex não é seu Que o sítio não é seu Que o apartamento não é seu Então o senhor mora onde? Numa barraca de camping, companheiro Sabe? Se o senhor quiser Eu te mostro a barraca armada Por favor, senhor ex-presidente Eu peço que não tire selfie Durante o depoimento Continuando Referente ao apartamento de São Bernardo Como era feito o pagamento do aluguel E como você explica o atraso No pagamento do aluguel Companheiro, o senhor é o seu barriga Para querer saber Se eu paguei o aluguel, companheiro O senhor é síndico do prédio O senhor mora lá O senhor está me enchendo o saco Com essa porcaria de aluguel, companheiro Sabe? Aliás, o senhor já está me alugando Aqui, companheiro Eu estou sofrendo muito, companheiro Eu estou sofrendo mais Que o Pablo da Rocha Sabe? Você não sabe O que é ficar em desvantagem No paro ímpar Sabe? Eu botar 10 e o pessoal falar que é 9 Eu falo, não é 9 Ele já acha que é 10 Eu falo, não é 10 Ele já acha que é 9 É muita sofrida Para uma pessoa só, companheiro Prosseguindo Há uma denúncia De que o senhor É o líder do esquema O senhor nega isso Então, quem é o líder? O líder é o Curitiba, companheiro Sabe? É que está aqui na tabela, companheiro Aqui, ó Curitiba Curitiba Chupa aí, companheiro Curitiba Curitiba O senhor deve ser Curitiba Curitiba vai cair ou não vai cair? Vai cair, vai cair Vai cair, companheiro Sabe? O atleta com o Paranense Vai cair ou não vai cair? Vai cair O Paraná, Paraná, companheiro Vai cair ou não vai cair? Já caiu Já caiu Vai cair de novo, companheiro Sabe? Você está me perseguindo Porque eu sou Curitiba Você está com inveja Então, vai Curitiba Companheiro, doutor Moro Sabe o que eu devia fazer? É botar o meu na mesa, companheiro Sabe? Eu só não peço para o negão do Zap Zap Botar o dele na mesa Porque aí a gente ia ter que comprar Uma mesa maior, companheiro É, senhor ex-presidente O senhor até agora falou, falou E não falou nada de concreto Companheiro, se você quer ouvir alguma coisa de concreto Vai falar com o pedreiro, companheiro Ele que entende de concreto, sabe? Quer saber? Fica me chamando para fazer essas perguntas idiotas Eu já falei que o Tipex não é meu Sabe? O sítio não é meu O sítio Tugula não é meu Sabe? O apartamento não é meu Esse terno aqui não é meu É do Brechó, companheiro Sabe? Essa barba não é minha Esse bigode não é meu É alugado, companheiro Esse advogado aqui Esse advogado aqui, olha Não é meu, companheiro Eu não ia contratar esse idiota aqui, companheiro Eu tô falando que nada aqui é meu Tá? E na verdade Nem eu sou o Gula, companheiro Na verdade Sabe o que eu sou? Cheio de balanço! É a pegadinha do balanço! Música Amém. 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 Boa noite. Aqui é o William Banner e continuando a série de entrevista com os candidatos, vamos entrevistar hoje o candidato Jair Bolso Magro. Boa noite, candidato. Boa noite, William. Confesso que eu preferi o encontro com o Fátima do que o encontro com você, William. Hahaha, tá ok? E ainda bem que vocês me convidaram aqui para o jornal e não para a novela de vocês, onde barbudo beija barbudo em pleno olhar o nome. Caralha! Ainda bem que me pouparam disso. Claro, sem preconceito. Tá ok? Olha, vou deixar por aqui a minha pistola. Se ela disparar em alguém por acidente, foi sem querer, tá? É só por precaução, tá ok? Você se apresenta como um candidato que representa um novo. Eu pergunto, o que você tem de novo? O meu ovo! Como assim, candidato? De novo o meu ovo! Comprei vários ovos aqui na feira aqui perto. Se vocês quiserem eu posso mostrar meus ovos agora aqui para vocês, tá ok? Não, não. Não há necessidade, candidato. Menos candidato. Aliás, Bolsonaro, o senhor já deu declarações consideradas homofóbicas. Eu pergunto, o senhor é homofóbico? Isso não é verdade. Se eu tivesse algo contra, eu não teria vindo aqui nessa emissora que tem a maior concentração de boiola por metro quadrado. Foi novela que tem de galã que tocha a borda e engata ré. Eu já perdi as contas. Aliás, posso citar até alguns nomes aqui que ainda não saíram do armário. Tá ok? Aquele moreninho ali que tá novela lá, que tem o peitoral bonito. Como é que aquele cara... Candidato, por favor, eu pediria para você falar dos seus projetos. Candidato, por favor, o senhor não respondeu a minha pergunta. O senhor é homofóbico? Eu sou contra apenas o kit gay. Veja bem, uma vez eu estava na câmara e quiseram me oferecer o kit gay que vinha. CD da Xerra, um saco de purpurina e lancejola, a camisa de um time de futebol que eu não vou falar não vem ao caso, tá ok? Um pôster do negão do Zap Zap pelado e um crachá de diretor de novela da Rede Bobo, tá ok? Bem, vamos mudar de assunto. Você vai tirar que direitos do trabalhador? Vou tirar o direito do trabalhador tomar cafezinho. Comigo não tem cafezinho porra nenhuma, tá ok? Porque o cafezinho é só o motivo pro cidadão matar o serviço e encerbar o trampo, tá ok? E também não é porque o cidadão bate uma bronha que ele é considerado um trabalhador braçal. Muita gente gosta de bater uma no serviço. Vamos ver, William, que você embaixo dessa bancada não fica batendo uma aí, ó. Fica vendo tantas gostosas passando. Por favor, candidato, por favor. E a questão da desigualdade do salário do homem e da mulher. O senhor é a favor que a mulher ganhe igual ao homem? E o que o senhor vai fazer pra combater essa desigualdade? Eu acho que os homens têm que ganhar o mesmo salário que as mulheres. Por isso, se eleito, quero ganhar o mesmo salário que a Xuxa, que a Gisele Mitchell, que a Oprah Winfrey e que a rainha da Inglaterra, tá ok? Quer direitos iguais ou não é? Olha, vamos parar com essa hipocrisia. Por acaso o Louro José ganhou o mesmo salário dando a Maria Braga? Não! Então isso aí é discriminação com o papagaio. Os paquitos ganhavam o mesmo salário que a Xuxa. Candidato, então o senhor não acha que o homem e a mulher têm que ter os mesmos direitos? Pô, quer direitos iguais? Então vai fazer exame de próstata e levar a dedada de médico cubano, tá ok? Candidato, eu não tenho que fazer exame de próstata pra ter igualdade, tá? Faça o meu favor. E aliás, como contribuinte, eu pago o seu salário. Fique sabendo que eu pago o seu salário. Ah, bom saber que você paga meu salário, porque eu quero aumento. E aí? Vai me dar? Vai dar um vale? E a questão da violência? Como o senhor vai resolver a violência? Com tiro, porrada e bomba, tá ok? Você acha que é necessário usar a força pra acabar com a violência? E você quer o quê? Que o cidadão e o policial levem três tiros do bandido e peçam a música do Fantástico? Ah, faça o meu favor, pô! Bom, já estamos chegando ao final da entrevista. Candidato, você tem um minuto pra dizer ao Brasil qual o Brasil que você quer pro futuro. Bem, o Brasil que eu quero é o Brasil sem o William Banner, sem essa mulher mala apresentando o jornal e, principalmente, sem a Rede Globo. Bem, infelizmente, caiu o sinal. Voltaremos com outro candidato na próxima sabatina. Aqui, o William Banner, boa noite. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Ok, vamos dar início ao segundo depoimento do ex-presidente Gula. Boa tarde, senhor ex-presidente. É nóis. Boa tarde, companheiro trabalhador do Brasil. Eu quero dizer que eu vim de UberPool, de São Bernardo até Curitiba, tá? E o homem tá lá fora esperando o pagamento, companheiro. Eu que não vou pagar. Eu peguei balinha de frutituti, tá? Peguei aguinha. O senhor que tem que pagar, companheiro, por ficar toda hora me chamando aqui pra fazer uma de pergunta besta enchendo meu saco, companheiro. Vamos logo com essa bagaça, sabe? Que eu já tô mais enrolado que pentelho e banheira de motel. Certo, lembrando que o senhor tem o direito de querer ou não querer responder as perguntas. A única pergunta que eu quero fazer pro senhor é uma só. Essas perguntas vão valer ponto pro ENEM? Não, elas não valem ponto pro ENEM. Vamos começar. O senhor já recebeu algum tipo de propina? Não recebi propina. Mas se o senhor quiser me dar, eu aceito que eu tô sem trampo, companheiro. E vamos falar a real. A crise tá foda, companheiro. Tá ou não tá? Tá, tá. É, tá foda. Tão complicado, companheiro. Ex-presidente, o senhor teria recebido um imóvel e um terreno para a construção do seu instituto? Companheiro, a única coisa que eu recebi e tenho recebido diariamente é foto de peitinho no zap zap. Sabe? Se o senhor quiser, eu mando uma agora mesmo pro senhor. No processo, dizem que o senhor recebeu de uma empresa uma bolada em dinheiro. O senhor confirma isso? Companheiro, a única bolada que eu recebi foi uma bolada no saco, jogando futebol com a Dilma. Sabe? Que essa mulher joga de zagueirão, ela bota uma chuteira, sabe? É problema jogar futebol com essa mulher, companheiro. Ela não joga, não entra pra brincadeira. Entra duro mesmo. O que o senhor tem pra falar da Odebrecht? Oberdeste, eu sei que é uma festa que os alemão fica tudo mamado tomando cerveja. É da hora. Sabe, lá em Brumenau, eu já fui lá pra tomar chope, companheiro. Não, aquilo é o Toberfest, não a Odebrecht. Então eu tomei chope em festa errada, companheiro. Essa Oberdeste eu não conheço, companheiro. Meretíssimo, estamos aqui há horas e a pergunta mais importante ainda não foi feita que é... Qual é a senha do wi-fi? O que é a senha dessa porra, companheiro? Sabe? Vamos liberar essa bagaça logo. Boa, boa desvogada. É nóis, companheiro. Você disse que o triplex não é seu, que o sítio não é seu, que o apartamento não é seu. Então o senhor mora onde? Numa barraca de camping, companheiro. Sabe? Se o senhor quiser, eu te mostro a barraca armada. Por favor, senhor ex-presidente, eu peço que não tire selfie durante o depoimento. Continuando, referente ao apartamento de São Bernardo, como era feito o pagamento do aluguel e como você explica o atraso no pagamento do aluguel? Companheiro, o senhor é o barriga para querer saber se eu paguei o aluguel, companheiro. O senhor é síndico do prédio? O senhor mora lá? Então o senhor está me enchendo o saco com essa porcaria de aluguel, companheiro. Sabe? Aliás, o senhor já está me alugando aqui, companheiro. Eu estou sofrendo muito, companheiro. Eu estou sofrendo mais que o Pablo da Rocha. Sabe? Você não sabe o que é ficar em desvantagem no paro ímpar. Eu botar dez e o pessoal falar que é nove. Ele fala, não, é nove. Ele já acha que é dez. Eu falo, não, é dez. Ele já acha que é nove. É muita sofrência para uma pessoa só, companheiro. Prosseguindo, há uma denúncia de que o senhor é o líder do esquema. O senhor nega isso. Então, quem é o líder? O líder é o Corinthians, companheiro. Sabe? É que está aqui na tabela, companheiro. O Corinthians em primeiro lugar. Chupa aí, companheiro. O Corinthians em primeiro lugar. O senhor deve ser Curitiba. Curitiba vai cair ou não vai cair? Vai cair, vai cair. Vai cair, companheiro. Sabe? O Atlético Paranense, vai cair ou não vai cair? Vai cair. O Paraná, Paraná, companheiro. Vai cair ou não vai cair? Já caiu. Já caiu. Vai cair de novo, companheiro. Sabe? O senhor está me perseguindo porque eu sou Curitiba. Você está com inveja, então... Vai, Curitiba! Companheiro, doutor Moro, sabe o que eu devia fazer? É botar o meu na mesa, companheiro. Sabe? Eu só não peço para o negão do Zap Zap Botar o dele na mesa, porque aí a gente ia ter que comprar uma mesa maior, companheiro. É, o senhor ex-presidente, o senhor até agora falou, falou e não falou nada de concreto. Companheiro, se você quer ouvir alguma coisa de concreto, vai falar com o Pedreiro, companheiro. Ele que entende de concreto, sabe? Quer saber? Fica me chamando para fazer essas perguntas idiotas. Eu já falei que o Tipex não é meu, sabe? O sítio não é meu. O Instituto Gula não é meu. Sabe? O apartamento não é meu. Esse externo aqui não é meu. É do Brechó, companheiro. Sabe? Essa barba não é minha. Esse bigode não é meu. É alugado, companheiro. Esse advogado aqui, esse advogado aqui, não é meu, companheiro. Eu não ia contratar esse idiota aqui, companheiro. Eu estou falando que nada aqui é meu, tá? E, na verdade, nem eu sou gula, companheiro. Na verdade, sabe quem eu sou? Cheio de balanço! É a pegadinha do balanço!